Forro Boys Eita nóis! Roger Ronivon! Nunca sai do tom! Respeito original meu filho Aqui balança mas não cai né Ronivon Nós até cai Roger Mas é na graça do povão Sai do meio! O teclado tava firme aqui da rata torondo O Roger Ronivon no gol gol vai comandando É assim a noite inteira Aqui não para não Respeito original o lapada meu irmão O teclado tava firme aqui da rata torondo O Roger Ronivon no gol gol vai comandando É assim a noite inteira Aqui não para não Respeito original o lapada meu irmão A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala de com forro boys a pisada é garantida Dança o nosso forro dia e noite noite dia Só no Tengo Lengo tem muita guitarra do Bahia O moral de Aiquara O teclado tava firme aqui da rata torondo O Roger Ronivon no gol gol vai comandando É assim a noite inteira aqui no Paraná Respeito original o lapada meu irmão O teclado tava firme aqui da rata torondo O Roger Ronivon no gol gol vai comandando É assim a noite inteira aqui no Paraná Respeito original o lapada meu irmão A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala de com forro boys a pisada é garantida Dança o nosso forro dia e noite noite dia Rasga tecladista sanfona que contagia O teclado tava firme aqui da rata torondo O Roger Ronivon no gol gol vai comandando É assim a noite inteira aqui no Paraná Respeito original o lapada meu irmão O teclado tava firme aqui da rata torondo O Roger Ronivon no gol gol vai comandando É assim a noite inteira aqui no Paraná Respeito original o lapada meu irmão A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala de com forro boys a festa tá garantida Dança o nosso forro dia e noite noite dia Só no tango lengo tango da guitarra do Bahia O teclado tava firme aqui da guitarra tá torondo O Roger Ronivon no gol 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 vai comandando É assim a noite inteira aqui no Paraná Respeito original o lapada meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá torondo O Roger Ronivon no gol gol vai comandando É assim a noite inteira aqui no Paraná Respeito original o lapada meu irmão Só pra completar essa lapada de veneno DJ Sexman finaliza aí bueno Eu mais um no Coscobas e Deus O vovó de aço do forro boys E esses sacos tão parecendo o sample Cala boca Ronivon Forro boys O cara disse que o forró dele é melhor E eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é melhor E eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó Tá muito calucinado O Ziggo tá dançando som Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira Do seu lado da butina Tá cheirando pó Tá muito calucinado O Ziggo tá dançando som Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira Do seu lado da butina Tadinho, olha como é que tá compadre Poeira rascada hein Ronivon Tô só assuntando esse negócio, viu Olha a confusão, viu Tem que respeitar esses meninos, hein Não mexe não O cara diz que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira O cara diz que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do solado da botina Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira do solado da botina Rote, Rony, vó, nunca sai do tom Eita, nós Ô, Rony, vó, meu filho, tá achando, né, pô, é? A concorrência é Eu vi esse negócio, compadre, dois quilos de poeira na goela Porra, boys Eita, nós Eu sinto muito o playboyzinho chegou, nessa balada que pegou, pegou Se tem mulher, ele faz um regaço, é considerado o rei dos amassos Eu sinto muito o playboyzinho chegou, nessa balada que pegou, pegou Se tem mulher, ele faz um regaço, é considerado o rei dos amassos Cheio de marrom, moleque é veloz, só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red Bull, Black, no Zan, fazer o que? Se o moleque é playboy Cheio de marrom, moleque é veloz, só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red Bull, Black, no Zan, fazer o que? Se o moleque é playboy Só pega as pavessinhas, que ganha de papai As periguete, ele curte demais Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Eu sinto muito o playboyzinho chegou, nessa balada que pegou, pegou Se tem mulher, ele faz um regaço, é considerado o rei dos amassos Cheio de marrom, moleque é veloz, só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red Bull, Black, no Zan, fazer o que? Se o moleque é playboy Cheio de marrom, moleque é veloz, só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red Bull, Black, no Zan, fazer o que? Se o moleque é playboy Só pega as pavessinhas, que ganha de papai As periguete, ele curte demais Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy E sai do meio Forró boys, já ouviu, pô Não balança, mas não cai, meu filho Forró boys Roger Ronivon, no caçado Tom Eita, Roger Ronivon, respeito original Cinturinha dura, essa, hein? Assunto é só Mestre, minha filha Me deixa a cintura Dura, dura, dura Me deixa a cintura Dura, 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 dura Me deixa a cintura Dura, dura, dura Baila novinha, excesso de gostosura Me deixa a cintura Dura, dura, dura Me deixa a cintura Dura, 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 dura Me deixa a cintura Dura, dura, dura Baila novinha, excesso de gostosura Você tem a pórmula Que desperta o pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura, eu não aguento Você tem a fórmula Que desperta o pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura, eu não aguento Quando tu mexe o meu Eu mexo no pós-copa CD Mejo o meu Meu coração Faz tum-tum-tum Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração Faz tum-tum-tum Mecha a cintura Dura-dura-dura Baila novinha Excesso de gostosura Mecha a cintura Dura-dura-dura Mecha a cintura Dura, 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 baila novinho em excesso de gostosura Eita! Rapaz, Ronibor, mas que mamolência, meu filho É o fim, meu irmão É só mexer na cintura, né, Ronibor? É isso aí, meu irmão! 180, 180, 360 Você tem a palavra lá Que desperta pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura, eu não aguento Você tem a palavra lá Que desperta pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura, eu não aguento Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tum-tum-tum Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tum-tum-tum Mexe a cintura Dura, dura, dura Baila novinho em excesso de gostosura Mexe a cintura Dura, 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 dura Mexe a cintura Dura, 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 dura Mexe a cintura Dura, dura, dura Baila novinho em excesso de gostosura Mexe, mavinho Ô menina faceira Forró, boys! Murectum É muito fácil, Ronibor É uma rocha dura Ó, ó lá, tá cá Eu já aprendi esse trem, Ronibor Isso 180, 180, 360 Forró, boys! Forró, boys! De Brasília para o Mundoer No mais romântico e dançante Pra que chorar Sem teus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Se esse sofrimento seu é todo em vão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Ele esqueça esse cara, por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Vira dias e semanas Nesses anos e um dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança De alguém que tanto lhe esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança Que Deus abençoou Eu baixo no Coscopas e Deus E isso sim é moral Direto ao seu coração Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Vira dias e semanas Meses e anos e um dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança De alguém que tanto lhe esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança Que Deus abençoou Que Deus abençoou Que Deus abençoou E essa é pra mexer com os corações apaixonados Yeah, yeah, yeah Forro, boys Eita Achei do meio, meu filho Ache o leiro esse negócio, hein Alô, DJ Deixa o nosso som tocar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Apesar o som, acaba quando esse CD furar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Apesar o som, acaba quando esse CD furar Nos quatro cantos do país Forro, boys e quem domina Hoje é referência na América Latina Levando alegria tomou conta do planeta O som da guitarrinha ninguém tira da cabeça Esse tum-tum-tum gastando a sola da botina Os manos se agarram na cintura das meninas O povo tá comentando Forro, boys Explodiu! Não tem paringuinha, o melhor desse Brasil O povo tá comentando Forro, boys Explodiu! Não tem paringuinha, o melhor desse Brasil Eu baixo, eu posso tomar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Apesar o som, acaba quando esse CD furar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Apesar o som, acaba quando esse CD furar Eita, rapaz! Os meninos ficam incomodados, aí Tocando que nem cigarro, meu filho Deixa o som tocar Lá do canto do país Forro, boys É quem domina Hoje é referência na América Latina Levando alegria como conta do planeta O som da guitarrinha Ninguém tira da cabeça Esse tum-tum-tum gastando a sola da rutina Os manos se agarram na cintura das meninas O povo tá comentando o porro, boys Explodiu! Não de paringuinha o melhor desse Brasil O povo tá comentando o porro, boys Explodiu! Não de paringuinha o melhor desse Brasil Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar A festa o som acaba quando eu se se depurar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play e bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar A festa o som acaba quando eu se se depurar Eita, boys Eu só furo, você lê O pendrive só se depande Toca demais, menino Show, papai Forro, boys Eu sempre sonhei com um grande amor Que fosse sem fim Eu já me cansei De me iludir Sei que não há Esse amor aqui Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso o anado O mar e o oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez, sei lá Um conto de fada Possa existir Coscova CDS Direto no seu coração Quem é Eu já me cansei De me iludir Sei que não há Esse amor aqui Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso o anado O mar e o oceano O mar e o oceano Mas sei que não há Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Quem sabe um dia Talvez, sei lá Um conto de fadas Possa existir Nessa cidade Nesse país Nesse país Nesse planeta Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso o anado O mar e o oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Quem sabe um dia Talvez, sei lá Um conto de fadas Possa existir Possa existir Possa existir Direto ao seu coração Forro Boys Forro Boys Chama o sexo Gogo de aço do Forro Boys Respeita, menino Quando essa novinha Chega na boate Meu coração bate Faz tum tum, baby Ela vai quebrando Aos poucos me matando Seu bumbo vai sarrando Ralando Quicando E não para de mexer Quando essa novinha Chega Chega na boate Meu coração bate Faz tum tum, baby Ela vai quebrando Ela vai quebrando Aos poucos me matando Seu bumbo vai sarrando Ralando Ficando E não para de mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby É de Brasília para o mundo De norte a sul, de leste a oeste Só dá porro, boys Ô, pancada Quando essa novinha chega na boate Meu coração bate, faz tanto um bebê Ela vai quebrando, aos poucos me matando Seu bumbum vai sarrando, ralando, quicando E não para de mexer Quando essa novinha chega, chega na boate Meu coração bate, faz tanto um bebê Ela vai quebrando, aos poucos me matando Seu bumbum vai sarrando, ralando, quicando E não para de mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby Esse bumbão tá batendo gostoso demais Eu tô de casa com a mina E moro ali na esquina Na casa 43 Me apaixonei pela mina de uma vez Se ela me veja provocar E tá menina gostosa Senta na janela me olhando no espelho Só fazendo charme pro cabelo vermelho Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram emojis de amor Essa mina me dominou Essa mina me dominou Essa mina me dominou Coscobas e deus Aqui é a lijeia que nem gato, meu filho É corróbais ao vivo, meu filho Já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram emojis de amor Essa mina me dominou Essa mina me dominou Essa mina me dominou Eita nóis Forróbais, meu filho Despeita o cabelo vermelho, meu filho Te juro, compadre Forróbais Coscobas e deus Coscobas e deus O moral de Aiguara Mas ainda falta um detalhe Não é beijo, nem carinho, nem amor Isso a gente se dá todo dia Não é desejo e nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu arrumo pra guardar em uma igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser A gente pode ir morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar O que eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar Só me diz se você quer Quebra as cordas, Marcos Bahia Isso a gente se dá todo dia Não é desejo e nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu arrumo pra guardar em uma igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser A gente pode ir morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar O que eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar Só me diz se você quer Forra mais Porra boys Eita meu filho E essa é pra galera Turma da carona, hein Com respeito aos fãs E essa é uma lapada de veneno, hein Aí vai meu recado Pra turma da carona Tá tudo bagunçado Tá parecendo zona Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Identidade tá acabando Aí vai meu recado Pra turma da carona Tá tudo bagunçado Tá parecendo zona Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Antividade, identidade, tá acabando E aí, não sei de que, pula, não sei de onde É bom de tudo jeito, vacila que perde o nome Aí vai meu recado, se a carapuça servir Que invente diferente para seu bonde seguir Vem, vem me copiar, aqui não tem jeito Virar sapo, maluco e pula no meu peito É fácil engolir o que já tá martigado Aí foi meu recado, pato, já tá mandado Coscoba, cedente, o moral de Aiguara Assim a galera aprende, hein Seja original, meu filho Ei, não sei de que, pula, não sei de onde É bom de tudo jeito, vacila que perde o nome Aí vai meu recado, se a carapuça servir Que invente diferente para seu bonde seguir Vem, vem me copiar, aqui não tem jeito Virar sapo, maluco e pula no meu peito É fácil engolir o que já tá martigado Aí vai meu recado, pato, já tá mandado Aí vai meu recado, pato, manda carona Tá tudo bagunçado, tá parecendo o som Ninguém quer criar mais nada, quer pegar o bonde dano Falta criatividade, identidade, tá acabando Aí vai meu recado, pato, manda carona Tá tudo bagunçado, tá parecendo o som Mas ninguém quer criar mais nada, quer pegar o bonde dano Falta criatividade, identidade, tá acabando Eita nóis, sai do meio meu filho Assim é fácil, hahaha Fazer ninguém quer, hein Eita nóis Alô, cima da carona, se liga, hein Hã Nóis balança, mas não cai, meu filho Sai do meio Forró Boys Eita nóis Opa, cada bruta, menino Respeito original Vai verão Vem verão E o Forró Boys É o queridinho da nação Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Vai verão Vem verão E o Forró Boys É o queridinho do povão Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Tá todo mundo cuchindo E a gente tá ouvindo Esse forró gostoso Que arrasta a multidão Horrível, liso, danado Ninguém fica parado Dá coceira no pé Você cai no forrozão Não tem como resistir Você não vai conseguir É melhor se entregar E se render a pressão É tudo, tudo desgramado Ninguém fica parado Até ali, riscado Se rendeu de paixão Vem verão Vem verão Vem verão E o Forró Boys É o queridinho da nação Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Vai verão Vem verão É o Forró Boys O queridinho do povão Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Respeita os paredão Respeita as teclas Menino Forró Boys Vai verão Vem verão Vem Não tem como resistir Você não vai conseguir É melhor se entregar E se render a paixão Ó tudo, tudo desgramado Ninguém fica parado Até ali, riscado Se rendeu de paixão Vai verão Vem verão E o Forró Boys É o queridinho da nação Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Vai verão Vem verão E o Forró Boys É o queridinho do povão Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Taca a mão no zói Taca a mão no zói Porra Boys Eita rapaz É o que o liço desgramado Menino Ah, que desaboleiro Boa ré ganheira Vem o Forró Pensa na lapada E toca sanfoneiro Quero ver subir poeira A noite hoje promete Forró tem bebedeira Já tá tudo combinado O atisado tá bombando Lá fora toda hora Tem o ubi encostando E toca sanfoneiro Quero ver subir poeira A noite hoje promete Forró tem bebedeira Já tá tudo combinado O atisado tá bombando Lá fora toda hora Tem o ubi encostando O piseiro vai ser bruta Galera forroceira Rasga o fole Sanfoneiro Na safona ré ganheira O piseiro vai ser bruta Galera forroceira Rasga o fole Mete o dedo E na safona ré ganheira E na safona ré ganheira E a moreninha tá dançando E rebolando Que beleza Na ré ganheira Na ré ganheira E a loirinha não dá mole E tá brincando Os copos de veres O rural de ré ganheira E a marcharada E enlouquece Bebe doce a noite inteira Na ré ganheira Na ré ganheira A moreninha tá dançando E rebolando Que beleza Na ré ganheira Na safona ré ganheira Arregaça, meu filho O sanfona brudinho Sai do meio, meu filho O sanfoneiro E medon O piseiro vai ser bruta Galera forroceira Rasga o fole Sanfoneiro Na safona ré ganheira O piseiro vai ser bruta Galera forroceira Rasga o fole Mete o dedo E na safona ré ganheira A moreninha tá dançando E rebolando Que beleza Na ré ganheira Na ré ganheira E a loirinha não dá mole E também cai na brincadeira Na ré ganheira Na ré ganheira E a marcharada Enlouquece Bebe doce a noite inteira Na ré ganheira Na ré ganheira A moreninha tá dançando E rebolando Que beleza Na ré ganheira Na ré ganheira E a loirinha não dá mole E também cai na brincadeira Na ré ganheira Na ré ganheira E a marcharada Enlouquece, bebe, dança na tigueira Na reganheira, na saco, na reganheira Rasgue meu filho Sucesso Rapaz no céu, ô bisero fruto Respeito original meu filho Forro Boys Chega mais novinha Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço, sou pegador Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá novinha Coscobas e Reis O Moral de Aiquara Levar pra cama Sou cariço, sou pegador Vou te beijar e depois fazer amor Aonde eu chego, a mulherada Fica tudo assanhada Eu levo elas lá pro meu apê De um em um eu vou botando pra moer Aonde eu chego, a mulherada Fica tudo assanhada Eu levo elas lá pro meu apê De um em um eu vou botando pra moer Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço, sou pegador Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço, sou pegador Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço, sou pegador Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço, sou pegador Vou te beijar e depois fazer amor Aonde eu chego, a mulherada Fica tudo assanhada Eu levo elas lá pro meu apê De um em um eu vou botando pra moer De um em um eu vou botando pra moer Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço, sou pegador Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Eu vou te levar pra cama Sou cariço, sou pegador Vou te beijar e depois fazer amor Eu baixo no coscopas e deus E esse sim é o boy Deixa de manha Forro Boys Eu vou te levar pra cama Eu vou te levar pra cama Eu vou te levar pra cama Eu vou te levar pra cama